A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esporte Fitness na rua Professor Luiz Vieira, número 1118 em Tapes. O programa Conexão de hoje na terça-feira da saúde veio realizar um balanço de como está a campanha de vacinação para os grupos prioritários aqui de Tapes. Ao meu lado estão as enfermeiras Erci e Patrícia que vão nos falar como está a procura e também sobre a chegada de mais 4 mil vacinas através do governo do estado, através da Secretaria Estadual da Saúde. Até o momento, Erci, a procura tem sido bastante grande, inclusive as primeiras mil vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde aqui para a cidade de Tapes já estão praticamente esgotadas num primeiro momento nessa primeira fase da campanha. Sim, nós recebemos na semana passada mil doses, onde foi priorizado os profissionais de saúde e professores e essa semana foi aberto para os grupos que se encaixam dentro do... A população que se encaixa dentro do grupo, os com doenças crônicas, diabéticos, imunodeprimidos, gestante, puérperas, né? Após 45 dias de parto, as crianças, né? A partir dos 6 meses até os 5 anos de idade. E no momento a gente não tem, porque ontem já se esgotaram as vacinas que a gente tinha disponível, mas estão vindo, como tu disseste, as 4 mil doses que a gente solicitou, para que amanhã estejam disponíveis para essa população que faz parte do grupo. Ou seja, a partir de quarta-feira, então, o pessoal que ainda não se imunizou, ainda não tomou a vacina contra a gripe, já pode procurar os postos de saúde, o posto de saúde mais próximo da sua residência. Lembrando que você tem que fazer parte do grupo prioritário, é para essas pessoas que o Ministério da Saúde faz essa primeira parte da campanha. Patrícia, o que eu queria abordar contigo é essa questão justamente da divulgação. As pessoas têm procurado, têm vindo, mas só para passar esse alerta, então, a partir de amanhã, a partir de quarta-feira. E o que eu ia te perguntar é como é que vai funcionar o calendário da saúde, principalmente nas centrais de vacinação dos postos aqui de TAPES, em relação ao feriado. Na sexta-feira funciona? É feriado? Como é que vai funcionar? Bom dia a todos, então. Não, na sexta-feira é feriado, nós não vamos trabalhar, os postos vão estar fechados na sexta-feira. O pessoal está vindo, está procurando bastante a vacina. O que a gente está frisando assim? Aquelas pessoas que têm comorbidades, que têm doenças, que tragam ou a receita ou um laudo, um atestadinho do médico para poderem ser vacinadas. Porque nesse momento é só para esses grupos prioritários. Como a Erci falou, para as gestantes, para as crianças de seis meses a cinco anos, quem tem doença renal, quem tem doença cardíaca, quem tem doença hepática, então, que é os idosos acima de 60 anos. Então, assim, que me tragam algum comprovante. O Ministério está exigindo esse ano que venha, que a pessoa venha até a unidade, mas ela venha com um comprovante que ela tem alguma comorbidade para poder receber a vacina. Tá certo, então. Portanto, você que ainda não tomou a vacina, a orientação aqui da Secretaria de Saúde de Itapes, através das nossas enfermeiras, é que você procure os postos a partir desta quarta-feira, porque o primeiro lote já está esgotado e agora tem a chegada do segundo lote, através do Governo do Estado, da Secretaria Estadual da Saúde. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto